Alô, alô, marciano A crise tá virando sonar Cada um por si, todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito reia e pedindo alforia Porque tá cada vez mais down, high-se-site Down, 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 high-se-site Down, 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 high-se-site Down, 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 high-se-site Down, down, down Alô, alô, marciano Aqui quem fala é da terra Travaria, estamos em guerra Você não imagina a vacuna O ser humano tá na maior fissuna Porque tá cada vez mais down, high-se-site Down, 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 high-se-site Down, 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 high-se-site Down, 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 high-se-site Dama, down, down, down